E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, eu trouxe esse vídeo há uns 10 minutos atrás, só que eu errei! Vocês nem pra me avisar que eu tinha errado, gente, como vocês são comigo, gente! Vamos lá então, dessa vez sim a gente vai trazer, já vou em comunidade aqui ó, primeira coisa ó, imagem, selecionar, pra quem ainda não tem, está disponível! Cabelinha com a tiragem 2022, pessoal, é só vir em comunidade aqui, depois, que tanto dinheiro é esse? É que eu uso fazer bolãozinho de rifa lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem gosta de rifinha lá, só segue no Facebook lá e depois pode solicitar acesso aos grupos do WhatsApp. Então gente, vou postar aqui ó, só você vir em comunidade e está postada a tiragem de moedas 2022. Banco Central liberou a tiragem aqui, gente, agora eu vou ler de forma correta, tá gente? Antes eu olhei aqui, eu não sei por que raios, eu olhei aqui, gente, aqui é a quantidade de dinheiro! Está escrito RS ali, eu não sei porque eu não vi isso, tá? Está escrito 257, aqui é dinheiro, tá gente? Então a quantidade de produzidas está aqui no finalzinho. Eu até vou ler na tabelinha pra vocês, tá? 2022, 5 centavos! Eu vou abrir a tabelinha, acho que lá na tela, bom, dá pra ver aqui, né? 5 centavos, 283 milhões, muita, muita moedinha! 2022, 218 milhões, gente, muita tiragem também! Vamos ver se eu consigo abrir esse troço aqui. Aí, ó, agora sim, tá? 5 centavos foi? 10 centavos em 2022, 218 milhões, bastante coisa também! 25 centavos em 2022, 175 milhões, muita moeda produzida! 50 centavos em 2022, 157 milhões e 1 real produzido, 155 milhões! Gente, é muita moedinha, tá pessoal? Então, vai passar na mão de todo mundo, até 1 real 2021, gente, quem está esperando ainda, fica tranquilo que vai chegar nas suas mãos, tá pessoal? Tiragem bem baixa ali, mas, bem baixa não, a tiragem bem alta até, gente, 41 milhões, tá? Porque, beija-flor, foi feito só 25 milhões e já passou na mão de todo mundo, é moedinha bem baratinha, tá? Mas, vamos focar aqui, então, está aí a tiragem de 2022, todas em grande quantidade, tá pessoal? Então, vai estar sobrando logo, logo de troco aí nas mãos de todo mundo, beleza? Então, está aqui, está liberado pra vocês em comunidade, quem quiser baixar, e é isso aí, tá? É só vir aqui em vídeos e clicar em comunidade, tá pessoal? Vai ser a primeira imagem lá, aí você pode ir lá e pode salvar a imagem lá, ó, salvar a imagem como, se tiver no computador, né? E depois é só salvar. Quem está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar lá já pra deixar liberado também, beleza? Fui! E aí E aí E aí